Olá rapaziada, tudo bem com vocês? Marshall de volta pra mais um vídeo do canal Modo Carreira De volta aqui no canal Modo Carreira com o ar, senão eu sei que você tava esperando Eu sei que você tá querendo aí o terceiro episódio Então sua espera acabou Vamos parar de enrolar Taca entre o monstro aí, o que? E o que? Bora lá pro vídeo Vamos lá rapaziada, vamos começar o episódio de hoje Aqui já nas transferências E se liga, a Borussão mandou a proposta no Chaka A maioria falou pra mim me desfazer do Chaka Apesar de eu gostar muito do jogador É o seguinte, eu vou me desfazer Eu vou seguir o comentário de vocês Mas vou trazer um cara na mesma posição Um meia que joga tanto na meia como com o volante ali também, beleza? Então vamos lá, ó Borussia tá ofertando aqui 22 milhões e 400 no Chaka Ele pode valer até 36 milhões Então eu vou negociar E vamos tentar próximo aí Desses 36 milhões de euros aqui, molecada Então vamos, ó 22 e 400 Vamos ofertar aqui Vamos ofertar? Não Vamos ajustar aqui Pra 36 milhões Eu vou deixar redondinho aqui E opa, não vou assim, eu não vou Bah, agora já foi 36 milhões que eu vou mandar nele aqui Desculpe, mas queremos E estamos dispostos a pagar É 22, eu não vou vender não, mano Na moral, por 22 eu não vou, cara Vai 30 milhões Vamos baixar um pouquinho aqui Vamos lá, vamos ver Beleza, parece normal que a gente queira Um pouco mais Então tá, meio termo na negociação 30 milhões no Chaka Vamos ver se ele vai querer sair do Arsenal O Ozil foi vendido, rapaziada 34 milhões foram adicionados aqui A verba do Arsenal E também temos aqui, vamos ver aqui, ó Recebemos uma proposta De compra É, compra ou está interessado em comprar O Matheo Guendonzi lá, cara 16 milhões É o valor proposto nele E, mano Tá pagando bem Tá pagando bem Mas eu vou Puta, eu vou recusar, cara Eu vou recusar Não vou ficar liberando todo mundo assim, não Mano, eu não sei se o cara sobe Esse é um dos poucos aqui Que eu não sei como é que é A evolução dele Que eu preciso dar uma pesquisada Então, por enquanto, eu vou negar essa proposta aqui Não vou liberar ele na primeira janela, tá? Enquanto isso, eu vou tentar que o Belga O Tillemans vai tentar chegar aqui no Arsenal E chegar bem, mano 22 anos Também joga na mesma posição que o Chaka Vinha jogando lá Como volante E como meio campo, molecada Então, vamos lá Eu vou tentar a compra dele junto ao Leicester City Lembrando que o valor Ah, mano Ele acabou de chegar, velho Que pena Ele acabou de chegar, caraca Lembrando que o valor era 20 milhões Eu fui ler ali Ele acabou de chegar Ah, não vai se transferir Aí, moiou Aí, moiou Uma boa pedida Que joga de meia esquerda Meia direita E meia de ligação, cara 84 de overall 23 anos Só que ele acabou de chegar Esse foi um outro nome que vocês falaram E eu coloquei aqui pra vocês verem Que ele acabou de chegar Então, o clube não vai emprestar Muito menos vendê-lo E o Vite é outro também Que acabou de chegar, cara Então, tá complicado a parada aí, mano Os comentários Tá bem mal mesmo aí, mano Tá complicado Chaka foi vendido, rapaziada Mais 25 milhas e meia Foram adicionadas aí A minha conta bancária Liverpool tá querendo lá O Héctor Bellerin Bellerin não sai Tudo recuses Molecada, se liga aí O Torres tem uma multa recisória De 26 milhões e 400 O valor dele é de até 16 e 800 Eu vou tentar negociar com o clube primeiro E tentar próximo aí Desses 16 aí Pra não pagar a multa Beleza? Vamos ver se a gente consegue Trazer o garoto de 19 anos Aqui pro Arsenal, cara Vamos lá 16 milhões é o valor que ele vale Então eu vou ofertar logo aqui 13 milhões E vamos ver aí Vamos escutar Vamos escutar 14 milhões Olha, 14 milhões é legal É abaixo da multa É abaixo do valor E, cara Vou aceitar, mano Eu ia renegociar pra chorar um pouquinho Mas nem vou Vou aceitar 14 milhões Tá muito bem pago A pergunta aqui no que aquela é Ele quer vir? Ele vai vir aqui pro Arsenal? Ou não? Vamos ver Vamos ver aqui O que que ele vai Vai querer vir aqui como esporádico Então está aceito esporádico aqui pra ele Duração do contrato Ele tem 19 anos Eu vou ofertar 4 anos aqui, tá bom? Não vou ficar 4 temporadas aqui É isso que ele queria O cliente não quer multa Eu também não Então está aceito Faz exigência Faz aí Boa Fez as exigências dele aqui E eu vou mandar aquela contra-oferta ali Remover o bônus Enviar a oferta Ouvir aí Que ele vai falar que Podemos fechar com um pouquinho mais ali E tal E eu aceito E você Que pediu Torres Está aí, ó Contratado Jogador do Valencia Não é mais do Valencia Agora é do Arsenal Seja muito bem-vindo, mano Vamos crescer esse jogador Fazer limitar Vamos lá Vamos lá pro nosso treininho da semana C, C, B, C, C Que coceira no bigode, cara Rapaziada, olha Como o Thaliska também acabou de entrar no clube Também não vai se transferir novamente Teríamos aqui, ó Laltaro, Martínez, o Isco e o Insigne Eu quero mais nomes Quero mais nomes Falta um mês Um meizinho pra acabar a janela de transferência Vamos fazer o jogo de estreia aqui na Premier League Enquanto isso, já corre aí Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Para de perder tempo Já se inscreve aí, ó Ativa o sininho pra receber as notificações também E deixa aí o seu comentário Que jogador que você quer ver aqui no Arsenal Lembrando Vamos procurar os jogadores aí Que estão ligados ao Arsenal aí na vida real Beleza? Bora lá estrear na Premier League Como é nossa estreia aqui na Premier League Eu vou fazer a entrevista aqui Pré-jogo, rapaziada A moral do time ali é contente Tá no amarelinho E com a pré-temporada afeta o elenco Antes da primeira partida oficial Os jogadores devem se concentrar em vencer É isso aqui que eu vou falar Cara, vamos lá A moral do time já sobe ali pra feliz E o time é capaz de suportar a pressão Para se classificar para a Champions League Cara, a classificação é essencial Essencial E aí o Zaha Zaha zaço, monstro aqui Do Arsenal, ex-Crystal Palace E agora aqui do Arsenal Vai ter a chance de jogar os seus primeiros minutos Cara, ele pode perder a confiança Ele mostrará Ele mostrará que é o jogador certo Vamos elevar a moral do cara lá Porque ele é mito Vamos lá, rapaziada Jogo aqui de estreia Na Premier League E vai ser aqui contra o Newcastle, mano Newcastle, então eu vou com o número 2 Eles vão com o número 1 Eu vou jogar fora de casa Então se liga Aqui está no lendário 5 minutos Eu tenho que estar nublado Os jogadores são esses aí Que estão aí na sua tela Essa é a escalação que vai para o jogo Então, o Arsenal Vamos lá, mano Vamos lá, molecada Vamos cortar toda a parada Aqui vai rolar a bola Newcastle dá o pontapé inicial 0x0 a bola É deles Olha o Lacazete Recuperou bem a bola Rames Rodrigues A bola no Pepe Para o Lacazete Eu tentei chegar batendo de primeira Porque estava apertado Não consegui Newcastle fica com ela E vem para cima agora, hein Olha aí o Loftus Tique, mano Fez ali Lançamento Ai, ai, ai Ai, ai, ai Sozinho, não Quase que o Newcastle abre o placar Rames Rodrigues Boa bola Ceballos Newcastle aperta Lacazete Conseguiu bem o giro O Pepe Tentou trazer a jogada Um pouco mais ali perto da lateral Lacazete Boa bola com o Rodrigues Fez o giro Olha a bola Ceballos Ah, rapaz Que jogada, mano Que jogada Deixou o marcador no chão Mas o chute Foi em cima Em cima, mano Ah, não, 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 não Ah, vai sobrar Bem para o cara, né Vai sobrar Vai sobrar Tem que sobrar Tem que Tem que sobrar no pé do cara E eu estou apertando o tempo todo Uma jogada isolada Olha aí, mano Olha isso Caraca, rapaziada Newcastle Abriu o placar Em casa E o Arsenal Começa atrás Na estreia aqui da Premier Pegou mal na bola Tentando afastar E o gol O time amplia a vantagem No placar Será que vem goleada por aí? É Alguém me explica? Me explica? Se liga Se liga Ó Eu tirei Eu tirei a bola Olha isso Interessante É interessante Ao mesmo tempo Impressionante Impressionante Tudo bem Tudo bem 2x0 Cebalhos Boa bola com o Colacinac Vamos Vamos Isso Obameyang Devolve lá Devolve Nossa A zaga chegou ali Para fazer a cobertura Mano Os caras do Newcastle Estão correndo muito Velhos Os caras estão correndo Demais Mano Você é louco Os caras tem Tem o turbinho Olha o Rames Rodrigues Nossa, Pepe Que passe horroroso Pepe Calma aí, mano Vamos passar com qualidade Qualidade Pepe Vamos Isso Rames Rodrigues Girou Bateu Caraca, moleque Olha a bola no Zaha Vamos, Arsenal Vamos, Arsenal Boa bola no meio Rames Rodrigues Saiu Escapou bem da marcação Rames Rodrigues Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai Boa Boa E derrei o chute, mano Errei o chute Mas deu certo Não é só dos caras Que saem cagada também Do meu lado também Tem que sair, né, pô Ai, rapaz Conseguimos abrir Um pontinho Um pontinho não Um golzinho aqui, cara E com isso a gente diminui Olha, cara Que cagada minha, mano Que cagada minha A gente diminuiu o resultado aqui Um golzinho De diferença Já no começo do segundo tempo E esse placar é muito bom, cara A gente tem que buscar agora E tentar empatar e virar esse jogo Olha o Rames Rodrigues Vamos Vamos, Rames Rodrigues Boa bola Boa bola Lacazette Vai, Lacazette Vai, Lacazette Olha lá O empate Boa, mano Boa, Lacazette Empata o jogo O molecada 2x2 Que jogão Que estreia na Premier League Rames Rodrigues Passou bonito Lacazette Dominou Bateu de esquerda De chapa Bonito toque 2x2 Tudo igual Ai, rapaziada Olha aí Olha aí O Newcastle Tendo a oportunidade De virar com a falta Leno Leno Boa, mano Finalzinho de jogo ali, hein, mano Finalzinho de jogo, hein, cara Ai, molecada Escanteio agora aqui Pro Newcastle, mano Pro Newcastle Veio bola na área Se liga primeiro Pau Torreira Tirou A bola voltou Vamos, vamos, vamos Vamos, meu irmão Vamos Ai, eu fui muito seco Foi muito seco Davi Luiz Tira daí Isso Boa Olha o Bameyang Já ligou rápido Com o Torreira Rames Rodrigues Deixou a bola com o Lacazette A bola no Rames Ai, eu tentei voltar pro Lacazette A marcação tava apertada em cima Loftus Tic Que final de jogo Ai, cara Eu tive de tudo pra virar essa partida, mano Tive de tudo pra virar Eu não consegui virar, mano Mas o golzinho que eu tomei também Só por Deus, hein, rapaziada Começamos a nossa estreia aqui com empate Cara, não era o resultado que eu queria Principalmente pelo que o time demonstrou, cara Principalmente Mas o jogo foi bem equilibrado Se liga 11 finalizações pra cada lado 7 certas pro Newcastle 9 certas aqui pro Arsenal Mandamos bem Mandamos bem, cara Mas infelizmente Era pra termos Saída daqui com a vitória Tinha tempo Infelizmente Não deu certo Então, olha aí, rapaziada Pausa o vídeo aí E já dá uma olhada Nessa lista de transferências Já corre ali nos comentários E já deixa os jogadores Pra mim contratar Vamos dar uma olhada Quanto que eu tenho de verba Vamos lá ver Qual que é a verba Pra transferências aqui É de 71 milhões Beleza? Então deixa jogadores aí Pra mim contratar Um meia de perna direita Um meia destro Será que tem algum legal Que eu possa trazer pro Arsenal Que não vá fugir da realidade? Deixa aí nos comentários Também Fechou? Eu vou parar o vídeo por aqui Pra dar tempo da gente Fazer mais contratações Lembrando que estamos Na metade do mês Do último mês Em que a janela está aberta Espero que você tenha gostado Do episódio de hoje Não se esqueça de deixar o like Compartilhar o vídeo Se inscrever no canal Se estiver chegando agora Ativa o sininho Pra receber as notificações Eu espero muito ver você No próximo vídeo Um grande abraço E tchau